Tá faltando aqueles gemas na conta, pra você poder ficar gemadão, não perde tempo não, doidão. Acesse reidoscoins.com.br Já que você estrelou, você deixou 3 gelo com o Igor. Mano, eu ganhei direito aqui e meio, joga aí, joga aí, joga aí, joga aí, joga aí, joga aí, joga aí. Eu não sei qual que você deitou da 1, eu não tô vendo esse... Vai pra gente, tenta vir, ele encosta. Para um mira dentro, joga... Cara, esse cara tá com 4... Tá gelo infinito, hein? Não, 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 não. Saiu, Max, tá comber. Corre, 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 corre. Mano, o Max tá no meio da aberta, eu saio de onde eu tenho ele, mano. O Max tá no solo, eu saio de onde eu tenho ele. 70... Um tiro, tá um tiro, tá um tiro, tomou 260 mil. Vai jogar Costa, vai querer ficar forte. Ah, também pulando aí, eu matarei. Jogo a Costa, eu tiro na... Costa, 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 Costa. Vai pra aqui, Flup. Flup, vai pra lá. Flup, vai pra lá. Flup, vai pra lá, Flup. Flup, vai pra lá, Flup. Flup, vai pra lá, Flup. Deu P1. Flup, vai pra lá. Não vai cagar, não, mano, no MacBook. Vamos, vamos, vamos. . Vai, abriu aqui. Vai, seu aqui, bateu aqui. Também caca, também caca. Mano, me prenderam, me prenderam. Quebra, 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 quebra um aqui. Quebra, a gente é bem! . Tô meio do meio. Ah, mano, tô meio do meio. O Tanner, viado. 31. 32. Um 3-7. Um 3-7 não, mano. Arranquei a lata dele, mano. Eu matei o outro aqui. Arranquei a lata dele, mano. Healou aqui, ó. Caralho, calma, viado. Eu falei na esquerda, daí vivo. E encostar com o Tanner. Na esquerda. Falou na esquerda não, irmão. Falou na esquerda não, cara. Falou na esquerda não. Eu passei a caldeira onde ele tava, viado, antes. Passou 2. 50 mano, Max. 50 mano, Max, no meio. Ficou o tiro o garagem. Estoura, 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 estoura. Caralho. Madeira, madeira, madeira. Tem o garagem dele sem kit. Ah, mano. Salva, joga, passa a baixo, joga, passa a baixo. Fica aí, fica aí, velho. Boa, full up, porra. É isso, é isso. Boa, moleque, caralho. Quebrou, 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 quebrou. Não tem mais gel, não tem mais gel. Calma, calma, calma o coração. Cara comigo, cara comigo. Volta, volta em mim, volta em mim. Passou, passou mais um. Um. Os 3. Muito peito, não é aí, muito peito. Muito peito, muito peito, muito peito. Muito peito, muito peito. Um tiro, alto, um tiro marcado, um tiro marcado. Um tiro, dois, um tiro, dois, um tiro, dois, um tiro, dois. Comigo, coéquinha burro. Eita porra, é o gosto da sense. Eita porra, eita porra, eita porra. Eita porra, eita porra. Eita porra, eita porra, eita porra, eita porra. 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 Eita porra, eita porra, eita porra, eita porra. Eita porra, eita porra, eita porra, eita porra. Eita porra, eita porra, eita porra. Eita porra, eita porra, eita porra, eita porra. Eita porra, eita porra, eita porra. Eita porra, eita porra, eita porra. Eita porra, eita porra. Eita porra, eita porra. Eita porra, 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 eita porra, eita porra. girou todo mundo caixa do baque, baque ta na caixa do baque um tiro, um tiro na caixa do baque, um tiro um tiro aqui também então eu sei caixa do baque direita, direita, direita calma, calma pega de lado me mati, não é bom tinei tudo vambora, vambora, corre, mercado, mercado eu entranquei derrubbei a nada, nada, nada morri então tem 3 tapas nele e ta um tiro altinho um tiro altinho vai tomar no fio pega x é um doente jogando sabe nem o que ta fazendo pega isso pra casa, pega isso aqui 97, 97 parei pra la vai por la pegou o dedo aqui tá travado ele ai travado ele ai pulou em mim pulou em mim vai querer jogar pra mim do mano max cara voa irmão mais do mais do que mais do que salva caixa da direita caixa da direita caralho meu jogo tem errado não tem um diabo costa meu corpo meu corpo olha o senhor isso aqui viado vai caixa um tiro mano max confia em irmão voa mano cala a boca ta costa na bunda outro tiro 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 na mesma vida que tu ó ó mesma vida que tu vai jogar vai jogar aqui cara joga comigo aqui vai arrasar gelo menino vai arrasar gelo menino todo mundo quebra o gel ah mano tem que correr me trancou tem dois aqui viado dois aqui um tiro j wait a p um de 牛 num chique Eu morri atrás do Gelo, cara! Eu tinei só com o FaZe Só com o FaZe em mim Ninguém falou nada Aí ó, 9-3 3, 3 esquerda, 3 esquerda Decapa no 2 Decapa no 2, de 40 Eu tô no tiro Eu tô no tiro Ah, mano, eu só pulo, mano 1-3 1-3 1-3 0-3 1-3 1-3 1-3 1-3 Olha lá Falei ainda Falei Caralho, viado É o Aker Por favor Não tem problema Falei Não tem problema Vai ganhar Vai ganhar A mesma estrelada O mesmo jeito E o tiro não pegou nenhum Um tiro Seu bosta Vai finalizar o criou não Cuidada Tomei do meio, 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 vai querer jogar, jogando em mim já, jogando em mim já, jogando em mim, tentei já o burro, boa, 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 trebala meio aqui, trebala, trebala contigo, eu este aqui, um tiro, partida, to jogando esquerda, um tiro no flop do E.T. Mano, eu dou um capa mano, da minha, menos tem esse aqui, joga difícil, joga difícil, joga difícil aqui, um tiro, um tiro, um porra, bora, bora time, fazer gel, dei dois capa, 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 relaxa, relaxa. Desceu, 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 ele foi dentro da casa, ele foi dentro da casa, o cara, mais um aí, tem garagem boa, um tiro, um tiro, ah, deu, ah, derrubou, vai salvar aqui do câncer. Um tiro, mano. Tô bem, quem? Eu treze capa no manual, treze capa no manual, mais um comigo, mais um comigo, mata a gente, tem capa no, tem capa no. Ele também. Cara, é, o cara é poder de alneio. Não, dois de dois, vocês não perdem velho. Peguei direita, vei direita. tem um no muro não tem não tem gel não tem já o cara o esse cara aí esse cara aí correu vai matar um joga a mim vai jogar a mim ele não tem gel não irmão ele tem gel não deu capa no passou os dois passou os dois passou os dois passou os dois não tão dois ah não o voto jogou tá na onde tá na onde tá na onde cena feia da porra mano é de irritar mano não é isso e vai falar aí vai para cá e não mata o cara e fala a boca aqui disse ele que vai me matar ele ele joga em mim aqui não tá dizendo eu tenho que ir tá pirando tudo tá pirando tudo tá pirando tudo boa mas quebraram quebraram e eu vou fazer essa aqui vou na esquerda e aí e aí Comigo aqui, tropa um tiro, um tiro, tá achando que eu não pulo botando nem um ghost, dá zero sense. Menos 100. Por direita tem. Caralho, não consegui fazer o jogo lá fora. Tá, Mac, o cara trancou. Tem capa nele de 50, stake. Tem capa nele de 50, tá achando que eu não pulo botando nem um. Mas eu vou atender. Tem, ó, vem, ó, vamos pular, vamos pular aí mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Tiro, cara. Tiro, cara. Um tiro, um tiro, um jacante. Tem, 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 tem. Tô, um tiro pra três. Tão em cima, então, morreu. Tá, tô louco. Correu, correu, correu. Cuequinha, cuequinha. Toma. Eu sou mais louco rushando, PX. Quero saber se lá tem em cima e embaixo, caralho. Vai. Viado, presta atenção, mano. Ai, vantagem, aí. Tô te bombando. Dominou meio, viado. Larga a porra do meio já, viado. Já volta, mano. Caralho, o cara tá rushando no stake, avisei. Ganou meio já,enaninha. Saci tá ohne. Kira. Tiro, peçaם. Comparação. Ganou meio. Obrigado.